Espera Me traz um copo do seu vinho Que hoje eu quero te abraçar bem forte Ser seu rolofote nessa noite fria Te fazer dançar, eu vi que você é minha Espera Que ainda existe a vida inteira Pra curar todos os seus medos Contar todos os seus segredos E lembrar que um dia Todos os seus pesadelos eram ousadias Espera Eu sei, às vezes não tem jeito Mas não tem jeito que o tempo não supera E quando você cai Me leva aonde eu vou O meu peito até se superou Ao ouvir seu canto despertou Meu amor Tu espera Que a sua espera me traz calma E quanto mais acalma a alma Mas a calma é bela Vem me abraçar com a pureza dela Espera Pois o que é puro Pois o que é puro é divino Como um hino cristalino Que outrora houverá Com toda a sonicidade Com toda a sonicidade nos fez flutuar Eu só não sei o que falar do amor Mas eu sei que eu levo aonde eu vou O meu peito até se superou Ao ouvir seu canto despertou Meu amor Meu amor Espera Talvez Eu ainda saiba o que falar do amor Eu ainda saiba do amor Porque se a pessoa